E aí galera beleza hoje tá muito gravar galera no meio da partida toda vez trava tudo aqui fica travado por alguns segundos quando volta já tomou bastante complicado para gravar hoje vou tentar gravar mais uma vez aqui tô jogando aqui de tava tava tá 21 ó já deu uma travadinha tava tá 21 pra quem não sabe aí é uma arma de fuzileiro que você consegue bloquear aí no inventário no inventário no começo do jogo assim que você consegue começa a jogar você porque é porque essa belezinha aqui galera ela é uma arma muito boa principalmente e principalmente para dar hs o dedo cara e retornar para nossa base o cara segurou o dedo ali não tô com nada pelo amor de deus você consegue desbloquear elas no começo mesmo assim da partir do começo de jogar cara desbloqueia ela quase ninguém quase ninguém joga com ela mas ela é mas ela é muito boa cara pelo menos eu curti muito ela tô jogando aqui com ela aqui tô fazendo a game play pra vocês e galera ela custa aí na loja ela custa aí na loja em torno de ela custa aí na loja em torno de ela custa aí calma aí galera calma aí não tomando aqui para mesmo cara agora mesmo também varado desse cara por ela custa aqui em torno de 4 390 ela tem um dano de 70 alcance de 12 uma cadência de 620 possui bar 30 balas no 20 90 não tem um cartucho a arma muito boa cara pelo menos do muito hs com ela e pois é vamos lá e vamos subir aqui novamente sempre tão snipe ali naquele ruxo e vamos lá vamos pegar ele e eu sou da uma hs negócio e cuidado aqui para mim não e errei o hs eita porra errei o hs e como é que eu vou capturar galera o captura eu não deu deve ter matado nem pegado e matado vamos fazer aqui beleza vamos lá vou passar o skype ele porque a lista tá fuga como todos quase todos sabem eu tenho que ou paga é se a granada do carinha me atrapalhou mas dos naipe cara tem muitos naipe ali ó toda a granada ali o cara lá outro a não droga mas é isso aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos jogar tava o 21 amo muito cara eu achei ela muito feio viu cara muita pelona ela dá muito hs hs fácil e olha que eu tô jogando com o preço do cara com supressor e o cara tava de afinscar né cara eu quero que meu ato é feliz cá a mão das mais top desse jogo né tentar que ela saiu aí tudo competitivo tá galera fnk xm8 usa 12 se ainda não saiu vai sair fnk já saiu e se não me engano vai sair já saiu também usa as 12 também pois é isso eles fazem galera postando você comprar xm8 a acrcb tá a normal a type entendeu eles posso vocês vocês a saiga possa porque a saiga assim a galera parou de comprar saiga né com pelo fato de ter caído cadência e ter adquirido aos 12 então eles estão tirando aí do competitivo para forçar você aí que não tem saiga não tem a cr não tem outras armas aí possa você comprar beleza daí é uma jogada de marketing aí na verdade que fala né é muito tempo muito chato jogo pente unha assim mesmo é foda né cara é você paga para jogar porque na verdade a gente está pagando para jogar esse jogo né porque se você for jogar e fugir aí você vai passar um pouco de vergonha porque é bastante complicado é um jogo fácil bem fica mesmo né um jogo é difícil cara o flash prevalece no jogo o flash aí ele tem várias vantagens de armas com leite bota luva então facilita bastante não vou aí daí facilita bastante a vida dele ele obter uma vantagem mesmo e o cara passou ali ó para o cara a nato essas granadas ali o cara não vou sair na fumaça e morreu vai carregar aí meu filho para carregar ali no meio esse vídeo para morrer o louco e ai 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 nem veteo e play meu deus eu sempre várias aquele a elambrada eu não farei dessa vez me lasquei e tomei ó meu Deus do céu você privar o caro além da linha do do estíra e John e nele para ver se tem gente porque tem sempre gente ali escondido viu galera não é bom se dá 2 tirão naquele é um brado ali para ninguém se continua se tivesse você senta o dedo tendo ó ó e olha aí o carrinho da banana da laranja passando na rua eita galera tudo de campo esperando ali e marcos ele é bom marcos é marcão aí nesse 12 ele é bom não mas eu tenho um sniper viu porém joguei uma pastinha de site com ele tirei até print não aguentou não e aí joga bem ele sniper me deu ali um e no esculpe da hora o que é o que é é o que ele tá com a pistolinha de Halloween ele pega o dia e vai para ele geralmente não é difícil eu segurar o jogo da uma segurada no eu vou pegar o red click ali para ver que conseguiu vamos lá com você vai ter gente ali ó lá ai meu Deus do céu pensei que fosse um hs galera foi muito rápido meu Deus do céu e aí vou sair não acertei não acertei eu rei de bom mas não sei que fora né velho e não ruxa galera não ruxa vai entregar a partida o cara não ai ainda se estigar ó esse tio play me Só para correr. Ui, ui, ui! Soltou a base. Ai, ai, ai! Ui, toma! É isso aí. Dei uma rachada básica aqui. Galera, eu vou fazer para vocês também aí as dicas de vault aí de fuzil, beleza? Depois vou fazer de engenheiro. Engenheiro, creio eu que não vou sair bem porque eu, cara, eu sou muito péssimo de dinheiro. Eu vou fazer para vocês aí. É de sniper eu já fiz aí, beleza? Fazer tipo uma sériezinha básica aí de cada classe. Para... Para dar uma noção. Espero que vocês aprendam e leve com vocês, viu, galera? Porque... Ai, velho, caiu. Ai, t-play! Ai, t-play! Ai, não, não, t-play! T-play, t-play! Não vesga, t-play! Não faz isso, parceira! T-play quase vesga com o cara, meu. Não faz isso. É... Olha o cara aqui, ó. Correu no finalzinho. Ah, não, velho! Bati de frente com esse cara, meu. Tá de brincadeira, né, t-play, porra? Ai, meu Deus. Cara, bati de frente com ele, meu. E, na verdade, não era para eu ter caído. Eu caí sem querer quando eu voltei. É médico, né, cara? Médica e pica da galáxia. Início da rodada. Dá se tempo não consegue ficar no Rádio Glitch. O que vocês me dizem? Eu fui no Rádio Glitch. Que foi um. Por eu? O cara tá me empurrando, meu! Já foi dois do Rádio Glitch. Toma aí, ó. Prova da raiz ali. Eita, é play! Eita, é sim. Sai fora daqui. Eita, é médica ali, né? morre fila da mãe a meu médico não morre cara meu ele tava se curando ai de grave mas levei um caso cara só foi pica da galáxia não dhs mas porra o cara do lado olá 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 meu deus do céu os caras ficam perdidos e lá vamos lá sobe 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 vamos pegar o red glitch aqui né sempre gosta de ficar nesse red glitch cara o red glitch da caixa ali foi bom cara você pega alguém ali olha o cara ali correu ó o hs lindo meu ea esse rápido foi bonito e rápido e aí e aí e ai velho de longe eu tava assim lá galera eu tava no osso mesmo do osso mas me eu falei vamos lá quantos de assistência a para cara para 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 morreu vai dar réis meu e aí john jones e hoje eu vou mandar um salve por john jones esse marco não conhecido mas ele joga muito bem vou mandar um salve para ele também vamos ver que vou mandar um salve puxam puxam péssio acho que é fecham né fecham aí também tamo junto parceiro e é isso aí galera vou mandar um salve para aqueles que que cara aí também quinta da partida aí tamo junto é isso aí vamos lá ganhamos essa partida aqui com certeza porque esse cara aqui é mito meu tu é doido esse marcão aí olá marcão é muito demais viu e é isso aí galera gameplay da tava tá 21 espero que tenham gostado aí deu para jogar e de longe matar de perto matar de longe de uns hs maroto aí no começo da partida mas é isso aí gostaram da gameplay de que ele lá que o maroto curta compartilha adiciona os favoritos para tá ajudando o canal a crescer não esqueça de curtir nossa fanpage para tá por dentro de nossas promoções sábado vai ter um sorteio da hora e 150k de cash para o afeche aí galera sorteio da lbc aí tem play vai tá junto aí parceria forte com lbc beleza liga de clãs aí tamo junto falou e aí e aí